Pula alto, filhão. Deixa eu ver. Cadê o pulão? Cadê o pulão? Cadê o pulão? Deixa eu ver. Olha como você tá alto, cara. Olha como você tá alto. Olha, eu tô te olhando aqui de baixo. Olha. Olha. Você tá me vendo? Consegue me ver? Nossa, você tá muito alto, cara. Vem aqui, cara. Vai lá, filhão. Vai lá no meio, vai lá no meio. Tá conseguindo? Igual a parede de escalada. Coloca um pé de um lado e a mão no outro. Puxa na rede pra te apoiar. Vai ali no meio, vai ali no meio. Vai lá. Olha o Tatiana. Olha o Tatiana pra ti. Olha aqui pra mim. É, Tata. Aí, vai lá. Continua, continua. É, Tata. Pera aí, Igor. Fica aí. Deixa eu ver se dá pra tirar os seis dois. Ele vai descer. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai no outro. Vira agora de lado. Não, espera o amiguinho subir primeiro pra se descer, senão vai machucar. Oi? Isso, vai andando. Coloca o joelho ali, gatinha de lado. Pra entrar na disciplina. Conseguiu subir tudo, faz assim. Aê! Levanta os braços. Parabéns. Agora anda na ponte. Vai lá do outro lado. Vai lá. Pode ir. Anda na ponte. Uau! Como você tá alto, cara! Tá muito corajoso! Tá! Vai lá, até o final. Vai até o final. Uau! Olha aqui pra mim. Levanta os braços de vencedor. Aê! Pera aí. Levanta de novo. Aê! Mais uma vez. Aê! Aê! Agora volta. Deixa eu ver se é voltando. Vai lá do outro lado agora. É muito alto aí, filho? Sim! Você tá gostando? Sim! Pera aí, então. Vai lá do outro lado. Vai que eu vou te filmando. Tô indo, tô te vendo. Tô indo, tô te vendo. Leste aí, menino. Menino. Seu menino, menino. Gustavo, você tem que colocar ali em cima do seu pé. Isso, não vai prender a guardar ali no outro esponso. Ela vem, ela vem. Não, ela vem. Nossa, você chegou no fim. Olha aqui pra mim. Ele não! Ele não! Tira a máscara, tu. Dá tchau, filho. Isso, assim. Mas coloca no meio.